Toda elegância e sofisticação de um longo, bela herança, gente. Olha que perfeito! Um vestido com colarinho. Vocês viram que ele tem esse estilo chemise, que são botões até, funcionais até o final do vestido. Então, dá pra você aumentar aqui a fenda. Se você quiser ter uma fenda bem discreta, dá pra você aumentar só deixando botões abertos, tá? A gente já tem uma fenda lateral, que é um charme também. Aliás, gente, olha o charme desse cinto. Tá muito gracinha, né? Ele tem duas fivelas encapadas, o fechozinho aqui, ó, pra deixar tudo no lugar. Um cinto bem larguinho. Dá pra usar com cinto, pra marcar a cinturinha. Dá pra usar sem o cinto também. E aí, coloca um tenizinho, uma sapatilha. Vai ficar confortável, vai ficar maravilhosa. Amo esse estilo de manga. Acho super elegante, além do que é muito fresquinho. É a mais rica alfaiataria. Vocês vão amar, eu tenho certeza. A telerança nunca decepciona, né, gente? Olha que longo, mais perfeito. A começar por essa cor, que é uma cor fortíssima pra inverno de 2024. Vocês já sabem. E é claro que eles estão sempre antenados em todas as tendências. Olha que graça tá essa golinha, gente. Ficou super elegante. A gente tem esses bolsinhos aqui, que deram ainda mais elegância pra peça. Olha que charme a plaquinha, coordenando com os tons da peça. É muito cuidado, né, gente? Um punho todo lindo, super largo, todo trabalhado. Vocês viram que ele fica com esse aspecto mais balonezinho, que dá ainda mais requinte à peça. Bolsinhos funcionais, com esse trabalhado de viés aqui no preto, que ficou incrível. Esse cordão é ajustável. Ele tem essas franjas, que estão incríveis. Olha que gracinha. Caimento incrível, já que você pode ajustar o vestido ao seu corpo forrado em um viscolhinho simplesmente perfeito. Tá lindo, né? Um de chemise impecável pra vocês, amigas. Que cor é essa? Fala sério, se não tá coisa mais rica. A gente tem uma chemise, amigas, toda trabalhada. Como sempre, né? Porque bela herança, gente, é sinônimo de riqueza de detalhes, de cuidado em cada peça. A gente tem essa gola toda rica. Vocês perceberam que a gente tem pressponto nesse off-light durante todas as costuras do vestido. Eu amei, porque a gente tem bolsinhos frontais. Os botões, eles são prata e tem essa pegada bem clean, que eu amo. Acompanha a faixa cinto. Eu fiz laço central. Você pode dar só nozinho. Usar aí do jeito que você preferir. Tem passante aqui, ó, pra segurar ele num lugar. Você pode se movimentar à vontade. Amo esse bolso no estilo cargo, que é mega tendência. Olha que charme. Lembrando que todos os botões são funcionais. Eu quero chamar a atenção de vocês pra esse pressponto no barrado, como ficou um charme. Caimento impecável é aquele tecido que amarrota bem pouco.